É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albaí de Estelho, fiquem com a gente. A bola já vai rolar no Albaí de Estelho, fiquem com a gente. Hoje, confronto ainda da fase de grupos, o primeiro dessas duas equipes. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Vilani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Segue a escalação do Brasil! O gaúcho Alisson no gol, Danilo é titular com o Alexandro, um em cada lateral. E Richardson fecha a escalação do ataque. Caio, ainda tem muita coisa boa pela frente para fazer. Agora, o orgulho pessoal que eu tenho é ter narrado o maior jogo da minha carreira, o título olímpico inédito da seleção brasileira em 2016. Maracanã contra a Alemanha, depois do trauma de 14. Espetacular! Emocionante, né, Vilani? Título histórico. O adversário era gigante, né? A Alemanha. E a decisão foi nos pênaltis. Primeiro ouro olímpico. Todos os ingredientes de um grande título. Do outro lado, o time também pronto, escalado. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, para sair com essa bola mais limpa, e velocidade pelo lado do campo com os alas. Começa o jogo! Começa a Copa do Mundo para as duas seleções. E a primeira rodada, fase de grupos. Klasovic. Mitrovic. Sergei Milinkovic, Savic. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Hoje tem estreia na Copa do Mundo FIFA. Primeiro jogo deles. Fase de grupos ainda, amigo. Quero te ouvir, Caio. Vilani, para mim, a seleção brasileira sempre vai ser favorita. Acho que a gente está chegando com um bom elenco. E deve passar em primeiro lugar. Neymar desce. Tem opção para o passe. Recupera a defesa esperta. O ataque está morto. Vem para o ataque o Brasil. Esse é Casemiro. Vinícius Júnior. Recebe. Bola cruzada para o Neymar. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Milinkovic, Savic. O Brasil tem arremesso. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Neymar, Neymar, Neymar. Perdeu. E Charlisson. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Esse é Vini Júnior. Esse é Casemiro. Vem a batida direta. Mitrovic. Está no campo inimigo. Direto para o gol. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Parou, parou. Subiu a bandeira. Não vale o gol. Caioba. Acho até que já sabia, quando mandou para o gol, que estava um pouquinho à frente. E Charlisson. Envia a bola para correr. Neymar. Gol. Para abrir o placar do jogo. Está 1 a 0. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara bateu colocado para o fundo do gol. Aí foi só correr para o abraço. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Mitrovic. Chega bem. Acaba com o ataque. Atenção. Brasil parte para o ataque. Quero ver. Vinícius Júnior. Defesaça na conta dele. Parecia vendido. Foi buscar. Ele saltou. Deymar bateu. Vem esse canteio. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Tem perigo ainda. E a jogada vai. Do nada ao lugar algum. Custic. Serguei Milinkovic Savic. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Bateu. Olha o gol. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Albahit Stadium. Neymar jogou fácil no primeiro tempo, Caioba. Foi um primeiro tempo de protagonismo. O gol que ele marcou está valendo a vitória parcial. Recomeçou. Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Quarta o passe para o ataque adversário. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arreverso. Milinkovic Savic. Esse é o Richardson. Neymar enfiou. A bola para no goleiro defesaça de muita coragem. Oh, Caio. Milani, ele não pensou duas vezes e mergulhou nos pés do jogador. Atenção. Bola enfiada. Gol. De novo. É do Brasil. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Milencovic. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. É lateral para o Brasil. Sobe a placa. Teremos mudança. Danilo com a bola. Esse é Casemiro. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Preparou. Olhou de longe. Perdeu. O jogo virou trocação. Laika quase sai o gol do contra-ataque, Caio. A marcação abriu demais, Vilani. Mas o ataque falhou. Não podia ter desperdiçado um gol desses. Lahovic. Recebe Tadit. Bloqueia. Trava a bola. Pombo Richarlison. Passe cortado. O Brasil erra. Vem para o ataque o Brasil. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos para a bola rolar. Dividida limpa. Esse é Vini Júnior. Chance de contra-ataque. Estou de olho. Partiu sem marcação. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Paquetá. Recupera a bola. A gente se aproxima do final do jogo. Atuação de gala do Brasil até aqui, Caio. Prevaleceu a força ofensiva. É para voltar para o jogo. Desarba, rompa a bola no último instante. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior dá para bater. Gol! De novo, de novo, de novo. São três de vantagem. Voltagem! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada! Chegamos a quarenta do segundo tempo. Faltam cinco minutos de tempo regulamentar. Boa recuperação de bola, sem falta. Lança por cima, lance perigoso. Impedimento marcado no lance. Parecia ser bom o ataque, Caioba. Parecia sim, mas faltou segurar um segundo a mais a corrida. Seria um lance perigoso. E a arbitragem confirma. Mais dois minutos para serem jogados. Com ela, Casemiro. Esse é Casemiro. Fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Ganhou com folga. E a comissão técnica deve ter ficado satisfeita com a superioridade da equipe. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. Olha, Vilani, o time ganhou. Ele deixou o golzinho dele. Está todo mundo feliz. Vai embora de campo satisfeito hoje. E até o episódio do Neymar, Caio. Obrigado.